Se você ainda está pensando que eu vou voltar Olha eu não te quero mais nem de brincadeira Só Deus sabe o quanto que eu sofri vivendo com você Olha mais distante assim, é bem melhor pra você e pra mim O seu orgulho é pra vida inteira Olha mais distante assim, é bem melhor pra você e pra mim O seu orgulho é pra vida inteira Olha eu não te quero mais, viver contigo não sou mais capaz Já ganhei outra e não foi de bobeira Olha eu não te quero mais, viver contigo não sou mais capaz E essa outra é pra vida inteira Se você ainda está pensando que eu vou voltar Olha eu não te quero mais nem de brincadeira Só Deus sabe o quanto que eu sofri vivendo com você Olha mais distante assim, é bem melhor pra você e pra mim O seu orgulho é pra vida inteira Olha mais distante assim, é bem melhor pra você e pra mim O seu orgulho é pra vida inteira Olha eu não te quero mais, viver contigo não sou mais capaz Já ganhei outra e não foi de bobeira Olha eu não te quero mais, viver contigo não sou mais capaz Hoje essa outra é pra vida inteira Olha eu não te quero mais, viver contigo não sou mais capaz Hoje essa outra é pra vida inteira Olha eu não te quero mais, viver contigo não sou mais capaz Hoje essa outra é pra vida inteira Hoje essa outra é pra vida inteira Hoje essa outra é pra vida inteira O dia amanheceu tão lindo e já se foi Amor, quando a noite chega eu só penso e não estou Fazer amor a dois é a coisa melhor Que Deus deixou na vida Eu te amo querida, viver sem você isso não é vida Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tu és a dona do meu coração, a dona do meu coração Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tô com a cabeça louca de paixão e o corpo cheio de tesão O dia amanheceu tão lindo e já se foi Amor, quando a noite chega eu só penso e não estou Fazer amor a dois é a coisa melhor que Deus deixou na vida Eu te amo querida, viver sem você isso não é vida Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tu és a dona do meu coração, a dona do meu coração Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tô com a cabeça louca de paixão e o corpo cheio de tesão Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tu és a dona do meu coração, a dona do meu coração Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tô com a cabeça louca de paixão e o corpo cheio de tesão Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tu és a dona do meu coração, a dona do meu coração Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tô com a cabeça louca de paixão e o corpo cheio de tesão Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Tu és a dona do meu coração, a dona do meu coração Mulher sem você eu não vivo, sem você eu não vivo não Manda meu compadre que eu vou lhe perguntar Me diga quem foi, quem foi que fez essas estradas pros avião andar Responda meu compadre que eu vou lhe perguntar Me diga quem foi, quem foi que fez essas estradas pros avião andar Quem foi, quem foi que fez essas estradas pros aviões andar? Quem foi o arquiteto que fez essa invenção? Quem foi o engenheiro que fez essa condução? Eu não sei não, mas eu tenho certeza De tudo isso são coisas da natureza Não tem reta, não tem curva, nem ladeira Nem asfalto, nem poeira, nem sinalização Qualquer viagem a gente faz é no segundo E a melhor coisa no mundo é viajar de avião Ainda tem, nós era moça engraçadinha, bonitinha Chegocinha que parece uma tentação Quando elas passam dando aquele olhar pra gente Outra zeta a gente senta de doer o coração Ei, Clementina, onde se arrumam essas estradas, primo velho? Simbora! Responda meu compadre que eu vou me perguntar Me diga quem foi, quem foi que fez essas estradas pros aviões andar? Quem foi, quem foi que fez essas estradas pros aviões andar? Responda meu compadre que eu vou me perguntar Me diga quem foi, quem foi que fez essas estradas pros aviões andar? Quem foi, quem foi que fez essas estradas pros aviões andar? Quem foi o arquiteto que fez essa invenção? Quem foi o engenheiro que fez essa construção? Eu não sei não, não faz nem certeza De tudo isso são coisas da natureza Não tem reta, não tem curva, nem ladeira Nem asfalto, nem poeira, nem sinalização Qualquer viagem a gente faz é no segundo E a melhor coisa no mundo é viajar de avião Ainda tem o zero moço, engraçadinha Comitinha, cheirazinha que parece uma tentação Quando elas passam dando aquele olhar pra gente E o prazer que a gente sente é de doer no coração As bichinhas são bonitinhas demais, amarelo Eita mulher preguiçosa Estraguei meu casamento, eu não quero mais casar A mulher que eu arranjei é preguiçosa pra danar Pelo jeito que estou vendo, a gente vai se separar Se eu mudar de opinião, a chibata vai cantar Vai ser chibata pra dormir, chibata pra levantar Chibata no almoço, chibata no jantar Chibata pra varrer, chibata pra lavar Não se batia em mulher, mas essa aqui tem que apanhar Vai ser chibata pra dormir, chibata pra levantar Chibata no almoço, chibata no jantar Chibata pra varrer, chibata pra lavar Não se batia em mulher, mas essa aqui tem que apanhar Vai ser chibata, chibata no almoço, chibata no almoço, chibata No dia do casamento, foi promessa sem parar Ela disse baratinha, faz tudo que mandar Mas o que ela está fazendo, não me dá nenhum prazer Só me faz ficar nervoso e dar vontade de bater Vai ser chibata pra dormir, chibata pra levantar Chibata no almoço, chibata no jantar Chibata pra varrer, chibata pra lavar Não se batia em mulher, mas essa aqui tem que apanhar Vai ser chibata pra dormir, chibata pra levantar Chibata no almoço, chibata no jantar Chibata pra varrer, chibata pra lavar Não se batia em mulher, mas essa aqui tem que apanhar Você que sabe, minha filha Já falei com os teus pais pra tomar a providência É uma coisa sem limite, eu acho que é doença Pois até com a minha chibata, ela já se acostumou Não tem jeito que der jeito é na chibata, sim senhor Vai ser chibata pra dormir, chibata pra levantar Chibata no almoço, chibata no jantar Chibata pra varrer, chibata pra lavar Não se batia em mulher, mas essa aqui tem que apanhar Vai ser chibata pra dormir, chibata pra levantar Chibata no almoço, chibata no jantar Chibata pra varrer, chibata pra lavar Não se batia em mulher, mas essa aqui tem que apanhar Vai ser chibata pra dormir, chibata pra levantar Te bata no almoço, te bata no jantar, te bata no almoço Basta pedir pra mim ir embora e o coração chora, mas vou te deixar Basta pedir pra mim ir embora e o coração chora, mas vou te deixar Na despedida não me digas nada, só as estradas vão me consolar Peço pra Deus pra mim te esquecer, senão eu vou morrer de tanto te amar Peço pra Deus pra mim te esquecer, senão eu vou morrer de tanto te amar Mas se alguém perguntar por mim, não seja ruim, vai ter que falar Diga que o seu amor se acabou, que você me deixou, que eu não vou mais voltar Basta pedir pra mim ir embora e o coração chora, mas vou te deixar Basta pedir pra mim ir embora e o coração chora, mas vou te deixar Na despedida não me digas nada, só as estradas vão me consolar Peço pra Deus pra mim te esquecer, senão eu vou morrer de tanto te amar Mas se alguém perguntar por mim, não seja ruim, não seja ruim, vai ter que falar Diga que o seu amor se acabou, que você me deixou, que eu não vou mais voltar Diga que o seu amor se acabou, que você me deixou, que eu não vou mais voltar Puxa esse fórum, sem marido De boa! Essa só é pra quem gosta de água de coco e sombra, vem gostosa Baratinho vai explicar pra você como é que é A minha vida está muito boa, estou cansado de passar um pouco Daqui pra frente estou decidida, eu só quero sombra e água de coco Daqui pra frente estou decidida, eu só quero sombra e água de coco Vou chamar você menina, pra segurar um pouco pra mim Eu vou curar o buraquinho dele, ficar chupando no canudinho Eu vou curar o buraquinho dele, ficar chupando no canudinho Segura o foco pra mim, segura o foco pra mim A água fica mais gostosa, tem você pertinho de mim A água fica mais gostosa, tem você pertinho de mim Vou me lambutar de água de coco, eu vou molhar o suco todo Eu vou ficar passando a mão dele, ficar chupando no buraquinho Eu vou ficar passando a mão dele, ficar chupando no buraquinho Aí vai ser bom A minha vida está muito boa, estou cansado de passar um pouco Daqui pra frente estou decidida, eu só quero sombra e água de coco Daqui pra frente estou decidida, eu só quero sombra e água de coco Eu vou chamar você menina, pra segurar um pouco pra mim Eu vou curar o buraquinho dele, ficar chupando no canudinho Eu vou curar o buraquinho dele, ficar chupando no canudinho Segura o foco pra mim, segura o foco pra mim A água fica mais gostosa, tem você pertinho de mim A água fica mais gostosa, tem você pertinho de mim Vou me lambutar de água de coco, eu vou molhar o suco todo Eu vou ficar passando a mão dele, ficar chupando no buraquinho Eu vou ficar passando a mão dele, ficar chupando no buraquinho Uma moleza dessa aí, Zé Maria, perto de você, cara, meu filho Aí, sim, sim Esse chope é lindo demais, Zé Maria Já provei de coisas boas que existem nessa vida Já fui perto de pinhão, namorei mulher bonita De tudo, já fiz um pouco, sei do que posso gostar Onde tem festa e cerveja, pode crer que eu tô por lá Mas tem uma coisa, amigo, que não pode me faltar É uma mulher bonita que gosta de sexar O sexo é bom quando é feito com amor Com uma mulher do lado, tremendo, sentindo de dor O sexo é bom quando é feito com amor Com uma mulher do lado, tremendo, sentindo de dor O sexo é bom, é bom, é bom, é bom Ela é o corpo da gente, deixa o cheiro de batom O sexo é bom, é bom, é bom, é bom Ela é o corpo da gente, com uma boca pra bombom O sexo é bom, é bom, é bom Ela é o corpo da gente, deixa o cheiro de batom O sexo é bom, é bom, é bom, é bom Ela é o corpo da gente, com uma boca pra bombom Já soubei de coisa boa que existe nessa vida Já fui festa de pião, namorei mulher bonita de tudo Já fiz um pouco, seja o que posso gostar Onde tem festa, cerveja, pode queijo tudo por lá Mas tem uma coisa, amigo, que não pode me faltar É uma mulher bonita que gosta de sexo O certo é bom quando é feio com amor Com uma mulher do lado que é mendor sem sentido O certo é bom quando é feio com amor Com uma mulher do lado que é mendor sem sentido O certo é bom, é bom, é bom, é bom Mela o corpo da gente deixa o cheiro de batom O certo é bom, é bom, é bom, é bom Mela o corpo da gente como a doce pra bombom O certo é bom, é bom, é bom, é bom Mela o corpo da gente deixa o cheiro de batom O certo é bom, é bom, é bom, é bom Com ela o corpo da gente, como a boca da bombom Essa vai pra todos apaixonados, igual Zé Marieta, meu filho Um abraço pra turma do Livreiro e Grande São Paulo Simbora, um barato dos teclados pra você Sei que te perdi, dessa vez pra nunca mais Eu que sempre te sonhava e hoje eu já nem durmo mais Você se fez tão grande, aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você perto de mim Eu não sei porque que eu fui te amar assim Eu não sei porque que eu fui te amar assim Me amei demais, você não entendeu Te dei teu sono e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar os sonhos meus Me dedicou com alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou em tuas mãos Você deixou em tuas mãos Então o sol se foi e veio a escuridão Você deixou em tuas mãos Você deixou em tuas mãos Sei que te perdi, dessa vez pra nunca mais Eu que sempre te sonhava e hoje eu já nem durmo mais Você se fez tão grande, aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar, contar os sonhos meus Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou então o sol se foi E veio a escondidão Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar, contar os sonhos meus Me dei de corpo, alma e coração Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou então o sol se foi E veio a escondidão Você deixou então o sol se foi E veio a escondidão Essa écionar Ziva A CIDADE NO BRASIL 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 Simbora! Música Sou apaixonado por você mulher Sou apaixonado por você mulher Ela faz o que eu quero, faz o que ela quer O homem apaixonado tem que ser amado Tem que ser amado Tem que ser amado E a mulher apaixonada tem que ser amada Tem que ser amada, muito mais amada O homem apaixonado tem que ser amado Tem que ser amado Tem que ser amada E a mulher apaixonada tem que ser amada Tem que ser amada, muito mais amada O nosso namoro parece novela Ela querendo eu e eu querendo ela O nosso namoro parece novela Eu vejo meu amor me olhando da janela O nosso namoro parece novela Ela querendo eu e eu querendo dela O nosso namoro parece novela Eu vejo meu amor me olhando da janela Eu vejo meu amor O meu amor me olhando da janela Em véjo meu amor Eu vejo meu amor Quem se sente amada Eu vejo meus amada Tem que ser amado Em bejo meu amor El dia é um marido El dia Meu Deus todo Amado A cada minuto que passa Eu sofro mais sem você, meu bem Eu sei que não me esqueceu Por fado fui eu, volta pra mim, meu bem Prometo, posso até jurar Pra não me deixar, faço o que você quiser Nós somos amantes, querida És a minha vida, és minha mulher Nós somos amantes, querida És a minha vida, és minha mulher Olha, não me faz assim Vem pra junto de mim Vem me aquecer Vem forrando, por favor Vem me dar seu amor Vem me fazer viver Olha, não me faz assim Vem pra junto de mim Vem me aquecer Vem correndo, por favor Vem me dar seu amor Vem me fazer viver A cada minuto que passa Eu sofro mais sem você, meu bem Eu sei que não me esqueceu O culpado fui eu, volta pra mim, meu bem Prometo, posso até jurar Pra não me deixar, faço o que você quiser Nós somos amantes, querida Nós somos amantes, querida És a minha vida, és minha mulher Nós somos amantes, querida És a minha vida, és minha mulher Olha, não me faz assim Vem pra junto de mim Vem me aquecer Vem correndo, por favor Vem me dar seu amor Vem me fazer viver Olha, não me faz assim Vem pra junto de mim Vem me aquecer Vem correndo, por favor Vem me dar seu amor Vem me fazer viver Olha, não me faz assim Vem pra junto de mim Vem me aquecer Vem correndo, por favor Vem me dar seu amor Vem me fazer viver Vem me faz assim Vem me fazer viver Ai Aonde eu chego cantando, faço verso de improviso Dou linha pra cantador, e aperto quando é preciso Quando o cantador é fraco, eu mando criar juízo Se é bom eu embraver, e viro cobra de guiso E quem joga contra mim, acaba de possuir Também dizem que eu pelejo, dessa eu achei muita graça Eu não sou desses valentes, que brigam só na cachaça Enche a cara nos botecos, e sai fazendo a rua Fica me desafiando, dou as costas por pirraça Tire o alto da cabeça, e venha que eu mostro a raça Eu não brigo na bebida, respondo pra quem quiser Sendo por questão de honra, aí eu puxo o talher Brigo por uma criança, defendo como eu puder Brigo pelo meu país, venha de onde vier Também derramo meu sangue, por uma linda mulher Por uma linda mulher, faço parar o progresso Encerro minha carreira, e paro de cantar verso Fecho todas gravadoras, e ninguém mais faz sucesso Mato morro, corto e furo, só uma coisa eu peço A mulher tem que ser linda, igual a Miss Universo Me chamam de mulherengo, de uma mulher eu nasci Tomei minhas mamadeiras, pra uma mulher eu cresci Fiquei marchão, criei barba, lindas mulheres eu vi Ai eu fiz uma porção, mais de mil eu escolhi Pra não haver bronca em casa, eu vou parar por aqui Tchau